Olá pessoal, aqui é o Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou abrir aqui hoje mais uma expansão para o Feudon. Foi a última expansão que foi publicada. Aqui a expansão Rudders and Ramparts. Que basicamente traz aqui umas torres e uns veículos. Mais uma caixa se calhar também demasiado grande para o efeito. Embora elas nestas já têm andado a tentar reduzir as caixas. Já não é mal. Vamos ver o que é que está aqui dentro. Sacos. E então sim, aqui. Já com um insert. Tanto a tirar isto, sem partir tudo. Aqui com um insert para os navios. Porque tem aqui uns navios fantásticos. Estamos a ver aqui o arco. Que dá para colocar os dados lá dentro. Aqui a máquina voadora. Que é uma inspiração na passarola portuguesa. Não é? Que supostamente um português terá inventado no século XVIII. Uns cubos de cor diferenciada. O submarino. E aqui vários tipos de torres para simulizar fortalezas. Que também vem mudar um bocadinho na estratégia de jogo. Tal como estes barcos. Tem supostamente um custo maior para colocar. Mas tem habilidades especiais em relação aos outros que existem. E aqui são também algumas cartas. Que provavelmente são sobre as regras do jogo. Aqui nas várias línguas. O jogo vem em muitas línguas. Foi uma opção de editora ter estas línguas todas. Portanto, provavelmente isto não vai caber na caixa original do jogo. Provavelmente é uma coisa que se vai ter que manter. Especialmente por causa destes inserts. Que estes barcos parecem frágeis. Se andarem a saltar dentro da caixa. Portanto, provavelmente esta vai ter que ficar. Então, vamos lá.